A defesa musical do prazer A defesa musical do prazer O sonho que sonhei Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais A defesa musical do prazer Do Brasil para o mundo Olha só você Apoio de noventaria Corteiro homens Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Eu amo Eu amo Eu amo